E aí, seus paradaisos, como é que vocês estão, hein? No vídeo de hoje nós iremos falar de algumas notícias que aconteceu na OEMIX, né? Onde nós tivemos uma valorização absurda, como vocês estão observando. Vários tokens aí de vários jogos estão tendo uma valorização absurda. Será que a OEMIX vai ser listada na Binance? Será que não vai ser? Ela pediu ajuda à Binance sobre a custódia de alguns tokens. Vamos ver isso no vídeo de hoje. Vamos ver aqui, ó, galera, vários tokens da OEMIX estão sendo valorizados aí em 28%, 26%, 25%, 20% só nessa madrugada, beleza? Aqui na Bybit eu já deixei separadinho, ó, teve uma valorização de 47% desde o fundo atual, onde a DAX soltou a notícia aí referente à divergência de circulação, né? Divergência de circulação de tokens, ela já teve uma valorização aí de 150%. Quem comprou ali 2 dólares na OEMIX no fundinho, hoje já está com 4 dólares, galera, bastante interessante, né? Infelizmente, em algumas corretoras ainda está o aviso, né? Que o token, ele está com a divergência aí absurda, beleza? Nós devemos ficar muito atento, porque a volatilidade do token, como aqui mesmo a mensagem diz, a volatilidade do token pode ser absurda, beleza? Tanto pra cima quanto pra baixo, você pode ver seu capital aí sendo dizimado em apenas alguns dias, beleza? Então vocês devem tomar muito cuidado com isso. Vamos olhar lá no Reddit e vamos falar de algumas coisinhas bem interessantes, né? O OEMIX sob custódia da Binance, né? A OEMIX Foundation está em estratégia de comunicação com a equipe da Binance Institucional Service, né? Para concluir o processo de integração na Binance custódia para armazenamento seguro e gerenciamento de transparência da OEMIX por meio de um serviço de custódia de classe mundial, galera. Bastante interessante isso daí, né? Nós sabemos que a Binance aí, acredito que é a maior corretora do mundo atualmente, né? É um ponto positivo e um ponto negativo, beleza, galera? Eu já vou comentar o ponto negativo aí. Aí aqui fala mais um pouquinho do que nós lemos ali na primeira linha, né? Aqui fala a respeito da voz da comunidade, né? A voz da comunidade e as vozes dos investidores. Eles deram palpite para a OEMIX contratar esse serviço da blockchain da Binance, beleza? Eu achei bastante interessante que a OEMIX está vendo a comunidade, está vendo o investidor, né? Aqui de cara você já vê que a OEMIX está olhando sim a comunidade e os investidores. Eu achei bastante interessante isso, né? Aqui fala mais a respeito sobre a transparência que a OEMIX vem trazendo, né? Eu acredito que se eles tivessem feito isso quando a DAX falou com eles lá atrás em 27 de outubro, né? Mostrado tudo o que estava acontecendo dentro da OEMIX, eu acredito que hoje nós não iríamos estarmos passando por isso, né? Infelizmente a OEMIX deixou passar e hoje nós estamos aqui lendo essa matéria, beleza? Vamos continuar aqui. Aqui fala um fornecimento total que não está em circulação e nem aqueles tokens que foram queimados, beleza? Então nós estamos aí com 76,4% que dá no total de 1 bilhão e 37 milhões de tokens não estão em circulação, beleza? 76% que dá aproximadamente aí 1 bilhão. E aqui fala mais um pouquinho a respeito do quê? Quanto desses tokens vai para a Binance custódia, beleza? Vai em torno de um pouquinho mais de 70% que dá 728 milhões de tokens que a Binance vai estar como custódia, beleza? Isso daqui é um ponto bacana porque é a maior corretora que nós temos na atualidade. E o ponto negativo que eu falei com vocês é o quê? Porque se a Binance vier a falir, ela pode ficar com essa custódia, beleza? Nós não podemos afirmar que a Binance vai falir ou que a Binance não vai falir. Por quê? Há 4 a 5 meses atrás nós tínhamos a FTX, né? A segunda maior corretora do mundo onde ela estava comprando diversas empresas e estava falando que estava muito saudável. E do nada. E hoje, basicamente, ela desapareceu, certo? E nessa situação, a Binance vem comprando diversas corretoras. Já soltou notícia aí que ela comprou mais uma corretora japonesa, se eu não me engano, né? Então, assim, ela vem mostrando as mesmas coisas que a FTX estava fazendo, né? Comprando várias empresas que estavam falindo. E isso daqui é um ponto para a gente ficar de olho, beleza? É um ponto positivo da IMIX porque ela está correndo atrás e quer mostrar que realmente não tem culpa no cartório. O único ponto negativo é que ela está colocando 76% do seu token alocado em uma corretora. O único ponto ruim é isso, né? Que ela está colocando 76% do token trancado em uma corretora. Eu achei bastante ruim nesse quesito, beleza? E aqui fala mais um pouquinho a respeito dessa integração aí, onde o volume de custódia exato será atualizado após o processo de integração. Então, nós deveremos ficar atento para ver qual que vai ser o número que eles irão colocar aí dentro da Binance, beleza? E aqui eles falam exatamente o que eu venho falando, né? Devido ao incidente aí, eles mostram que a DAX, né? A atitude da DAX não foi tão legal assim. E eles estão aí fazendo isso daí para prevenir. Se eles tivessem feito isso no dia que a DAX comunicou eles, né? Mas eu não sei se também de fato a DAX comunicou ele ou não, beleza? Mas eles estão falando aí que devido a isso daí, eles estão tomando essa providência, beleza? Aí aqui fala mais a respeito sobre a implementação da custódia na MX da Binance, beleza, galera? Eu achei bastante interessante isso daí. É um ponto para a gente ficar de olho, porque assim que tivermos notícia, o token pode dar uma valorização ainda mais. Lembrando que isso daqui não é dica de investimento nem nada, só estou dando a minha opinião, porque nós sabemos que assim que sai qualquer notícia positiva, em qualquer projeto, nós temos uma valorização, né? Praticamente 98% dos projetos que eu entrei, que eu entro, que eu jogo, nós percebemos essa atitude, né? Aqui mesmo você pode ver, aqui mesmo vocês podem perceber, né? Nós tivemos aí uma valorização aí de 50% só nessa notícia, beleza, galera? Normalmente sobe na notícia e cai no fato, certo, galera? Então é isso aí, um vídeo que eu queria trazer para vocês sobre a MX, um ponto bacana aí que ela quer mostrar que realmente não tem culpa no cartório, realmente ela quer mostrar tudo que está debaixo da mesa, galera. Então é isso, se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se, espero ter ajudado e até o próximo vídeo, galera!